Vamos ao vivo com a participação da Lorraine França, que chega com informações pra gente nesta manhã de quinta-feira. Quais são as informações aí direto de Campo Grande hoje, Lorraine? Bom dia pra você. Oi, Ana. Bom dia pra você e também a quem nos acompanha. Bom, Campo Grande tomou uma decisão ontem de adiar o início das aulas nas escolas da Rede Municipal de Ensino. A Rede Municipal envolve aí as chamadas EMEIs, as creches e também as escolas de educação básica. De acordo com o município, o adiamento das aulas, essas aulas começariam agora, retornariam no próximo dia 14, na segunda-feira, mas foram adiadas para o dia 3 de março. Segundo, então, o município, essa decisão em adiar as aulas tem como objetivo aí preservar os alunos e leva em consideração o avanço da pandemia de Covid-19 e, principalmente, o aumento aí de casos nos últimos dias da variante Ômicron aqui em Campo Grande, viu, Ana? Então, houve essa decisão conforme a Secretaria Municipal de Educação. O horário de funcionamento das escolas vai continuar normal, mas as aulas começarão, então, só no mês de março. O governo do estado já havia anunciado nesta semana que a maior parte dos casos de Covid-19 aqui em Mato Grosso do Sul são causados por essa variante Ômicron. Isso, então, repercutiu também aqui em Campo Grande, causou preocupação das autoridades de saúde e também das autoridades de educação que decidiram adiar o início das aulas para os alunos das escolas municipais, já que muitos funcionários também, segundo o prefeito, estão aí registrando, estão se contaminando com o novo coronavírus. Então, essa decisão de adiar as aulas de 14 de fevereiro para o dia 3 de março. Houve também bastante repercussão aqui porque os pais já tinham se programado aí para iniciar as aulas na segunda-feira e agora terão que esperar até o mês de março para que os filhos voltem para as salas de aulas aqui na capital, Ana. Tchau.